Que a graça de Deus esteja contigo. Provérbios capítulo 22 e verso 6 diz, Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo em sua velhice não se afastará dele. O Senhor confiou aos pais uma obra solene e sagrada. Eles devem cultivar cuidadosamente o solo do coração de seus filhos. Dessa forma, eles podem ser cooperadores com Deus. Deus espera que os pais guardem e cuidem cuidadosamente o jardim formado pelo coração de seus filhos. Eles devem semear a boa semente e remover toda a erva da linha. É necessário eliminar todo defeito de caráter, pois se lhes for permitido subsistir, mancharão a beleza do caráter. Pais, seu lar é o primeiro campo em que você é chamado a trabalhar. As belas plantas no jardim de casa requerem seus primeiros cuidados. Você foi designado para vigiar as almas como aquelas que devem prestar conta. Considere cuidadosamente seu trabalho, sua natureza e sua orientação e seus resultados. Você tem diante de sua porta um pedacinho de terra para cultivar. E Deus o responsabilizará por essa obra que Ele confiou às suas mãos. Há uma tendência predominante no mundo de deixar os jovens seguir a inclinação natural de suas próprias mentes. E os pais dizem que se os jovens forem muito desenfrenados na adolescência, eles se corrigirão mais tarde. E que quando tiverem 16 ou 18 anos, raciocinarão por conta própria. E abandonarão seus maus hábitos e se tornarão homens e mulheres úteis, finalmente. Que erro! Durante anos permitem que o inimigo semeie no jardim do coração. Eles permitem que seus maus princípios se desenvolvam. E em muitos casos, todo o trabalho que é feito para cultivar esse solo será inútil. Alguns pais permitiram que seus filhos adquirissem maus hábitos, cujos traços podem ser vistos ao longo de suas vidas. Os pais são responsáveis por este pecado. Tras crianças podem professar ser cristãs, mas sem uma obra especial de graça no coração e uma profunda reforma na vida, seus maus hábitos passados mostrarão em toda a sua experiência e manifestarão precisamente o caráter que seus pais lhes permitiram adquirir. Não se deve permitir que os jovens aprendam o bem e o mal sem discriminação, acreditando que em algum momento o futuro o bem predominará e o mal perderá sua influência. Os maus tornaram-se-ão mais fortes do que os bons? É possível que depois de muitos anos as coisas ruins que aprenderam sejam arrancadas, mas quem vai querer correr o risco nesse sentido? O tempo é curto. É mais fácil e muito mais seguro semear sementes limpas e boas no coração de seus filhos do que arrancar as ervas daninhas mais tarde. É difícil apagar as impressões feitas em mentes jovens. Quão importante, então, que essas impressões estejam corretas, a fim de que as faculdades da juventude possam ser inclinadas na direção correta. Quero fazer uma oração contínua. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença, como pais e mães, entendendo qual é a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Te suplicamos, ajude-nos a educar os nossos filhos. Ajude-nos a ensinar aos nossos filhos o caminho e a direção correta. Ajude-nos a preparar os nossos filhos para o encontro contigo quando vieres nas mansões celestiais. Perdoe nossas faltas, perdoe nossas negligências. Entregamos tudo o que temos e somos em Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti